Olá senhorita Tati Prazer, eu não sou o Thiago, deu pra reparar Prazer é meu, que surpresa Tudo bom? Eu sou o Daniel, prazer Deixa eu te explicar um pouquinho, eu sou um cozinheiro, tá? A gente tá começando um projeto aqui com o Punch Tá gente, vamos Só a gente, é Tava aí, eu tava na rua A gente se pegou E não nesse aspecto Para, começou já aqui Enfim Tati, seguinte, eu tô te ligando Primeiro pra me apresentar e te fazer um convite Basicamente é um podcast E enquanto a gente tá conversando Eu vou preparar um prato pra você E é um prato que seja Importante pra você, por algum motivo Seja afetivo, seja algo que você ama Muito comer Nossa, de cara, sim Meu Deus, tem um que eu sou bem frustrada E eu acho que você vai falar Nossa, que moleza Que que é? Carbonara Nossa, que moleza É o primeiro que eu vi ele também Nossa, que moleza Baba Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Cara, tem alguma restrição? Você não pode comer alguma coisa? Não, não, não Tudo E Tati, como a gente tá se conhecendo agora Assim, o pessoal falou muito bem de você Você quer comer alguma sobremesa? Tem algum doce que você gosta de comer? Alguma bebida? Vixe, mas da Tati vai me ajudando Deixei que tu é Além de você fazer comida pra mim Você ainda precisa oferecer uma sobremesa e tudo mais Aproveita, Tati Aproveita O pessoal aqui falou Não, você vai cuidar da Tati Faz tudo Foi beleza Bolo de aniversário pra gente A infância inteira Era isso que tinha Bolo gelado Aqueles bolos gelados de coco? É Não, não vou falar baba Porque eu não sou o maior fã de confeitaria Mas eu consigo fazer um pão da lua Fica tranquilo Muito obrigado Muito obrigado por aceitar o convite Você vai se divertir Vai ser legal Ah, com certeza Só cola Eu espero que vocês estejam preparados Pra uma energia caótica Não, fica tranquilo Vai ser legal Vai ser bom Vamos guardar papo pro podcast Então até breve, Tati Imenso prazer Obrigadão O mais químico prazer é meu Beijo pra vocês aí Tchau, tchau Tchau, com Deus Com Deus Peguei esse menino de menino Falar com Deus E pra minha comidade de hoje Eu resolvi fazer um drink Que tem tudo a ver com o tema dela Com o programa dela E é meu drink favorito Então a gente vai preparar um Negroni Ela já deve estar chegando Vou postar alguns detalhezinhos Para vocês como é que funciona esse drink Drink simples Três tipos de álcool Um gin Um vermute E um digestivo Um campari Copo baixo De whisky E o que que é legal Aprender de um drink São os pequenos detalhes O copo Ah, a Tati chegou Oi, eu sou a Tati Ferreira Dentre as coisas que eu faço Estão jardinagem Passar roupa Ter mãe de uma criança De cinco anos Mas às vezes vocês estão Interessados na questão empresarial Com o que você trabalha E tudo mais Eu sou criadora de conteúdo Pro acidez feminina Empresária Crio pra outras pessoas Atualmente também Enfim Faço vídeos E faço conteúdo Pra internet Eu não sabia Que era o seu favorito Não É meu drink favorito Obrigada por me receber Obrigado a você Que bonito esse jeito Que a gente pegou na mão Olha que elegante Não tem lado Não tem Aí Vamos começar falando Sobre o drink Depois vamos falar Sobre o drink Porque eu achei legal A escolha do Negroni Tem um tema bom Nisso aí Que tem que ser curado Tem Porque não é um drink Não tem culpa de nada Não tem culpa de nada Mas a primeira vez Na primeira vez Que a gente falou sobre ele Eu pensei Ih, mas o Campari Que a gente fica com isso na cabeça Fica, fica Mas é automático É automático É Uma coisa muito legal É estigma Você tem o hábito De fazer drink em casa De fazer um coquetel Só caipirinha Funciona pra todos os drinks Vai funcionar pra tua caipirinha também Você vai ver que Eu acho hoje Que caipirinha dá mais trabalho Do que 90% dos drinks normais De restaurante Mas é que você tem que ter Só pinga e limão Acho que essa é a facilidade Porque senão você tem que ter Não sei o que Não sei o que lá Mas olha que desculpa boa Pra você ter uma garrafa De casa do Power Ranger Completinho assim Vermelho, amarelo, verde Que isso Faz sentido, é verdade Qualquer drink que você for fazer Seja numa taça Num copo No que for Sempre enche o copo de gelo Pega um palito Um hashi pode ser Eu sempre deixo em casa Um monte de hashi Porque eu sou um péssimo Cozinheiro de casa Não tem nada Então eu não compro essas coisas Porque eu esqueço de comprar Eu compro um monte de hashi Então você pega um palito Alguma coisa Você vai fazer isso daqui Sempre que você for começar A fazer um drink Pra dar uma derretida Pra você baixar a temperatura do copo Isso vai fazer com que o gelo Derreta mais devagar E o drink fique mais saboroso Por mais tempo É literalmente Você tá ganhando tempo e sabor Porque se não dilui Você sente mais o gosto Isso daqui baixou a temperatura do copo Só pra você entender Esse daqui tá gelado também Ó, um copo normal E um copo que eu acabei de gelar Ele tá até com um Exatamente Com um brinzinho E isso daqui baixa muito A temperatura dele Isso faz com que o seu drink Dure mais Fique mais saboroso Então é regra Pra vida Ah, vou fazer isso toda hora não Porque lá pelo quinto Sexto drink Não importa mais a temperatura É, né? Mas os dois primeiros É legal ter um cuidadozinho Então vamos ao seu Campari 25 mil Esse aqui é o meu favorito 25, 50 50 é uma dose A conta é muito fácil Pra drink Tá? Então a gente vai fazer Um Campari Fazer um belo de um Campari De um Negroni É, fazer um belo de um Negroni Com um Campari Ah, que loucura Vermute rosso Rosato Rosato é mais clarinho Eu não gosto Como eu vou fazer pra nós dois Normalmente se usa 25, 25, 25 Tá Que é pra uma pessoa Eu vou dobrar Que são pra dois Tá? Ó, um pra um pra um Eu às vezes coloco mais Campari Coloco mais vermute Depende muito Aqui eu tô fazendo Como uma pessoa civilizada Com dosador Em casa Você faz no olho É muito mais fácil Tá? Deixa eu ver como que ficou aí Até que ponto ele chegou Ele tampou o gelo É, porque aqui tem duas doses Aqui estão pra duas pessoas Bate no copinho E sacode um pouquinho A gente não vai nem fazer muito Porque não é pra gerar espuma Nem nada É pra... Só pra gelar mesmo E aí aquele copo gelado Que poderia ter sido gelado agora Que era melhor, tá? Pois é, fiquei pensando É, deixa eu pegar um scoop Porque eu não vou aguentar Fazer isso com o pegador, não Eu falo uma coisa Pros meus meninos Meus cozinheiros A minha subchefe Pra todo mundo Que tá aqui trabalhando Hoje comigo Cozinha não é sobre técnica Não é sobre medida Isso é confeitaria Cozinha é sobre lógica Qual é a lógica? Se meu copo tá gelado E a minha bebida tá gelada A troca de temperatura Vai demorar mais? Lógica Básica Ah, mas se a minha panela Tá fria E eu coloco minha carne Minha panela tá morna E eu coloco minha carne gelada Ela vai roubar essa temperatura E vai virar uma sopa Então tem muito mais a ver Com a química Lógico que é química Lógico que é física Mas é lógica É pensamento lógico Hum, meu molho tá ficando grosso O que eu tenho que fazer? Tem que diluir isso Não tem que pensar mais em outra coisa Só que é Ó lá Soltou já Só desencaixou, né? Não, ela deu pressão Quer ver, ó Viu? Aham Agora ela tá com pressão Você dá uma forçadinha pro lado E ela solta Não, é sério É bater mesmo Não é piada não Você bate e ela solta Segura perto do corpo É que você fez uma facilidade tão grande Eu falei É, porque o que acontece Lembra da... Lógica 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 Se você tá segurando ela aqui E vai bater aqui Você vai ficar gastando energia no seu pulso Você vai doer no seu pulso E falar Ah, fazer drink é chato Segura ela perto do corpo E bate que ela vai soltar Vamos lá Laranja Normalmente o pessoal coloca um twistzinho Que é vir com a casquinha bem fininha assim Que daí pega e torce, sabe? Sei E coloca dentro do drink Isso aqui é uma versão Eu acho que depende de onde eu tô Mas, por exemplo, eu tô em casa Eu só faço isso daqui Uma rodelinha É, show O que eu quero é isso no meu drink Eu não preciso Tô em casa Fantazenhar, florirar o negócio, né? Aqui é pra você sentir em casa Mas eu também tento me sentir em casa Cozinhar mais naturalmente Sabe aquela pressão de Vamos fazer até uma pergunta legal Você começou teu canal Começou teu trabalho Foi indo, foi indo Muito obrigada a você Ah, vamos fazer uma coisinha Vai ser legal Nossa Tem um óleo Tem um óleo essencial Na laranja Que é inflamável pra caramba Tem como fazer até melhor que isso Lembrem-se, eu sou um cozinheiro Não sou um barman Não é da minha área Entendi Saúde, então É muito bom Não é tão amargo Igual eu imaginava que fosse Você achou que era mais? Achei que era o pior Mas você vai Tem um fundinho de laranja mesmo Realmente Tem, tem Eu, se eu tô em casa Eu coloco até suco de laranja Não no negroni Ah, tô tomando Campari Eu tomo suco de laranja E por que a gente escolheu esse drink? Pra falar sobre isso mesmo Calma Você não é Você pode tomar cerveja Toma seu Campari também Ninguém vai te julgar Você não precisa sair na rua E falar Eu não posso tomar Porque eu vou ser julgado E o mais importante Coitado do Campari Não tem nada com isso, né gente? A bebida é boa E é um drink da hora E a gente fica Colocando ele em lugares Que não deveria Pra dizer o mínimo Eu também não quero ser ofensiva E correr o risco E viver um processo, entendeu? Exatamente Por isso que Qualquer pessoa pode ser Uma pessoa do Campari Mas lembre-se Se você não quer ser um cara do Campari Não é não tomar Campari É não ser a pessoa Entendeu? É sobre atitude Relacionada a outras coisas Não necessariamente a bebida Quer beber Campari Quer beber cerveja Beba Só não seja idiota Basicamente a mensagem é essa E não dirija Também Muito importante Bom Vamos a sua receita Você falou em fazer uma carbonara Eu escolhi carbonara Por motivos de não sei fazer E pretendo aprender hoje A última vez que eu comi esse prato Acho que foi num dia Que eu tentei fazer ele em casa E ficou gostoso Porque não tem como Ser ruim Bacon, não é mesmo? Bacon com qualquer coisa maravilhosa Mas ficou muito longe Do original que eu comi Lá longe no Canadá Pela primeira vez Então Eu tô querendo saber Se você deixou ajudar aí De alguma maneira Vou lavar minha mão Com certeza Vou, vou deixar claro Ou não Porque eu já fiz alguns Bem meia boca, né? Me conta como é que foi Essa experiência O que aconteceu? Eu usei algo que eu acho Que você vai me criticar bastante Ficar 100% putaço Eu tenho certeza Creme de leite Foi Creme de leite Usei creme de leite Não tem problema nenhum Qual que é a birra, hein? Dos chefes com que Não, não tem problema nenhum É... Tem um programa muito antigo De culinária Bem esses tipo Ana Maria Braga Mas é um programa americano E aí o pessoal tá fazendo Uma carbonara e tal E aí uma das apresentadoras Falou assim Nossa Você já parou pra pensar Se a gente trocasse o guanciale Que é a proteína de verdade Do carbonara Bacon de bochecha Isso é guanciale Bom pra caramba Se a gente trocasse isso Por presunto Seria uma carbonara britânica E o cara fala Pô Minha avó tem cadeira de... Usa cadeira de rodas Você acha que ela pode ser um carro? Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Que exagero do caramba Meu Deus Isso é italiano lidando Italiano não sabe lidar Com coisas alimentares Eu não sou italiano Fica tranquilo Mas você fez escola lá né Eu trabalhei na Itália Você trabalhou lá Trabalhei Mas também é divertido Provocar eles O que que é o negócio Do creme de leite Por que que colocam E por que que não tem que colocar A carbonara ela é legal O gostoso dela Justamente porque Ela é um prato Extremamente cremoso Feito só com... Vamos falar bacon Pra ficar mais... Mas é guanciale Toda vez que eu falar bacon Eu vou botar guanciale Assim vai ficar fácil Porque daí dá pros dois países Entendeu? Bacon, ovo, queijo e água Então não tem molho branco Não tem molho branco Você botou molho branco também? Não, fica calmo Relaxa Respira fundo aí Foi só o que eu falei Não, agora foi um reflexo Só o tempo Não foi pra televisão Não foi tipo assim Meu Deus Mas é porque a gente Tava discutindo nos bastidores aqui Sobre a questão de ter um molho branco ou não E eu falei Acho que não vai molho branco Isso é o carbonara É a gema que faz ser cremoso Vamos fazer um combinado Eu vou fazer a parte Do burocrático aqui De quebrar ovos Sujar a mão Cortar bacon E na hora de for O grande ponto que diferencia Uma boa carbonara De uma carbonara complicada Pode falar meia boca Ruim mesmo Horrorosa Uma boa Não sei se tava ruim Não é que tá ruim Não é isso Mas você vai entender É porque eu acho que com bacon É difícil ficar ruim Bacon e macarrão não tem erro Exatamente Lembra de piscar o guanciale Quando ela falar também Tirar a pele de bacon O jeito mais fácil que existe Assim inteiro Que você vai fazendo assim Você vem com a faca assim? Com o risco absurdo De arrancar a ponta do dedo? Estamos aqui Sobrevivendo 36 anos Acho que tá tudo certo Pega com o dedinho Pensa que você tá pegando a bochecha Daquela pessoa que você adora Nossa, super simples E arranca Minha vida acabou de mudar Nesse momento Não é? Olha só como que a vida é muito mais simples Nossa, toda a minha vida mudou Você fala, cara, como que eles tiram aquele bacon bonitinho no supermercado assim Fica lisinho Simples Um cara pega e puxa E o outro segura É só isso Nossa, você nem fez força Mas não precisa Precisa de força Gente do céu Deixa eu guardar Já valeu a visita, não valeu? Nossa, não, tinha valido aqui já O drink Já era maneiro Desmistificar o drink Não, tô brincando Você é super gente boa também Na hora que eu te conheci Eu falei Esse cara faz jus O que ele parece ser na internet Ele é muito da hora Porra, eu queria que tivesse aparecido Você sabe que no último episódio do programa que eu participei Lá do Masterchef Aparecem umas piadas Tipo, umas câmeras secretas, sabe? E tinha umas piadas muito boas Eu falava, cara, por que não colocaram isso? Era tão bom Colocava só a treta Só a confusão Deixa a gente falar umas bobeiras também Tipo assim, todo mundo tava quieto Calado O diretor já tinha brigado por causa das conversas Aí chegava um bem no ouvido do outro E aí o que você tá achando lá de baixo? Cara, crise de riso Crise de riso Terrível Mas não é riso de rir de alguém que tá lá embaixo Por isso que eu me ferrava Você tá rindo de nervoso Tipo, você manda, sai daqui, velho Vai tomar ralo É osso É horrível Você sabe que nós dois Nós partilhamos uma coisa, né? Que nós temos em comum Nós somos ex-bande os dois Eu sei Mas o seu foi diferente do meu O teu foi Será que é diferente? O dela tinha isso aqui, ó O dela tinha um mocotão O meu tinha cebolinha O teu não era aprendiz? É, mas vocês não tinham prêmio? Tem prêmio também Tem, mas o... Quanto era o teu prêmio? Um milhão E você não pagava, gente? O nosso não pagava... O nosso não dava o IRPJ Desse teu prêmio Não dava o imposto de renda Ah, sério? O nosso era 200 mil Mas não tem um curso de não sei o que Que custa 70 milhões de reais? Pro amador O nosso era profissional Nossa era profissional É, não faz sentido O nosso era uma cozinha Montada De uma marca X É, e vamos resumir Cozinha montada Quer dizer um litificador A batedeira Um processador E um foguinho Cocktop, entendeu? Não é Caraca, os caras reformaram Um forno Fornão da hora Passar um pão É, linha de casa Linha de casa Coisa que você ia levar pro apartamento Você não ia botar no restaurante E 200 mil reais Que não ia ser mal visto Em nenhum momento da minha vida, tá? Cadê? Já pisco o Pix Se alguém quiser mandar, né? Vamos cozinhar Porque senão você vai ficar aqui Me ouvindo E aí eu quero saber Vamos lá Você tava na internet Você tava fazendo seu trabalho Você sabe muito mais Do que eu Como que é começar Grãozinho pro grãozinho Porque o meu já foi TV E aí de repente deu um boom Antes eu não tava tentando Me expor tanto assim Eu tava mais Só trabalhando mesmo Pros outros Mas eu acho que é mais complicado Sabia? Porque como eu vim gradualmente Desde o início Eu sou das primeiras pessoas Que começaram a bombar De alguma maneira no YouTube Que maneiro Com suas devidas proporções Mas eu sou contemporânea Do Felipe Neto, por exemplo E aí todo mundo foi crescendo E o mercado foi sendo entendido Junto com a gente e tal No seu caso Naquela época que ninguém sabia Nem que ele tinha irmão Que era só o Felipe Depois que veio o... O Lucas A gurizada É Aí, então Acho que é mais difícil assim No seu caso Porque você cai de paraquedas Num dia E tem hater E tem gente chamando E você não entende nada Mas esse povo acha que me conhece Mas não faz nem sentido Você tem hater? Claro, todo mundo tem Nunca tive Não? Não, foi o quarto hashtag Mais usado do Twitter Na época da eleição Me xingaram mais do que xingavam o Bolsonaro Juro pra você Não, isso não existe Tô te falando Tô te falando Nossa, o que eu tô fazendo aqui agora? Eu me perguntei Exatamente E sabe o que é mais cruel? Porque você tava te xingando mais do Bolsonaro O que você fez de tão errado? Exatamente Porque essa parte eu perdi Eu tinha uma boca desse tamanho Eu falava sem me preocupar muito E aí você tá se perguntando Por que não colocaram as piadinhas engraçadas? Porque disseram o personagem entretenho Teve um negócio que eu falei Que virou uma polêmica gigantesca E hoje eu olhando pela ótica Eu entendo da coisa Beleza Eu entendo que tinha sim Que tomar cuidado com aquilo Mas na hora eu falei na boa Sem maldade E o que eu fiquei Foi que um dos jurados Tinha acabado de falar a mesma coisa Pra pessoa Tipo Toma cuidado que você vai fazer a merda Por causa disso e disso E eu comentei lá em cima Realmente Isso daí é por causa disso e disso Quem disse que colocaram o jurado falando? Colocaram eu falando E eu fui massacrado E aí Mas eu acho que Tem uma lição que você vai entender muito bem Disso tudo Você aprende que cara Você não consegue passar o seu dia inteiro Convencendo os outros De que você é legal Você aceita Sabe Mas você lembra o dia que você aceitou? Que você falou assim Cansei de responder Ah eu ainda tenho uns momentos Ontem mesmo eu tava respondendo Mas assim São momentos muito raros Eu sempre fui muito desligada Porque eu comecei falando sobre sexo abertamente Eu vi Os meus primeiros vídeos É falando sobre sexo Eu vi Sexo com todas essas palavras positivas Pornô pra mulher Um negocinho Isso Por que a mulher não assiste pornô Então tipo assim Porque o negócio é feito Pra homem Assim O molde do fetiche ali é pra homem Mas tem conteúdo pra todo mundo Existe um mito De que é porque a mulher Não se excita visualmente Era sobre isso que eu queria dizer Entendeu? Que nada porra Que eu acho que isso é uma Balela Balela velho Se a mulher Se a mulher Vai lá Mensagem pra você Meu garoto Que tá inseguro Se a mulher não sentisse Atração com uma imagem Por que que ela ia falar com você Na baladinha? Por que que ela ia te dar Match no Tinder? Exatamente É porque você falou Que gosta de signo? Não Ninguém gosta de signo Você gosta de signo? Não Ah que bom Então tá tudo certo Nós estamos nos entendendo Mas juntinhos Mas eles vão soltar Eu não acho que tem que ser muito pequeno Tá? Muito pequeno Até porque ele diminui né? É e ele vai ficar Não fica palatável Eu acho que como você não tem Nenhuma proteína Não tem nada A proteína é o porco Pedacinho Tem que ser o suficiente Pra você mastigar Mas é o suficiente Pra caber na boca Também não dá Pra fazer aquelas bitolas Mas então Você tava me falando Que você se sente Uma pessoa diferente Eu sou uma pessoa diferente Que você não deveria Ter falado certas coisas Que você entendeu Que você não deveria Ter falado Eu acho que assim De tudo 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 Que aconteceu no programa Eu me desculpei Com uma pessoa só E eu realmente Não Exploda Pode falar isso Eu sou uma pessoa diferente Não Não Mas Eu sou uma pessoa diferente Mas eu acho que O conceito de você entender Sabe um budismo da vida Você pega a história de Buda Ah mas o Buda era Só amor Não cara Ele matou os coelhos dele Na vida dele Ele sabia que tinha coisas Que tinham que ser Cara Se não tem recuperação Que eu não tenho motivo Pra ter E eu sei o que vem Doutor Cano Real É não Tem umas coisas Que você tem que se livrar mesmo Mas teve erro Mas teve erro meu Tipo o meu foi com a Simone Que era uma senhora Que tava lá Eu tinha uma percepção Porra Eu vinha de um ciclo De cozinheiro Que pensava de uma forma E ela era muito próxima De um cara Que era um inimigo mortal Meu Então já tinha motivo Pra ter inimizade Não tinha porquê Mas inconscientemente Eu não tinha controle disso Eu já tinha a penimba Beleza Inclusive esse cara Continua sendo babaca Eu quero que ele continue Sendo babaca Pro resto da vida dele Não é diferença nenhuma Pra você ver que eu não sou Eu não sou gratiluz Eu não tô nem um pouco Nessa esfera Sua edição foi uma edição Que teve muita treta Teve muita treta Tinha que ter mais De todos os níveis Tinha que ter mais Entre os participantes De chefe de chefe E tudo mais Tinha bastante Mas é porque todo mundo Falava na lata Não foi uma galera Que ainda tava A gente veio antes Da Carol Conká A gente não tinha medo De falar na internet Saquei É tipo É um ponto de reflexão Período histórico Antes e depois Daquele Big Brother Não mano As pessoas Aprenderam que tem responsabilidade Pra falar mesmo É tem que ter E aí tipo Eu errei com ela Eu cobrava muito dela Porque eu tinha Essa percepção De cozinha francesa Que todo mundo Tinha que ser obcecado Louco E de algum Algum estágio Da sua vida Você tinha que ter sido assim E pô Ela é uma senhora De Maceió Faz um puta trabalho Com cozinha peruana E eu tive vários atritos Com ela no programa Depois que passou Teve uma puta represária E eu sou habilidado Tipo assim Beleza Meu problema é com ela Não é com nenhum de vocês Eu resolvo Fui lá Falei com ela Conversei com ela Conversei com o marido dela Falei pro cara Falei Mano Você tem todo O motivo do mundo Se você quiser brigar comigo Eu não vou te prometer Que eu não vou revidar Eu vou revidar Mas você tem toda a razão Do mundo Se você quiser brigar comigo Porque tipo assim Tinha uma provinha aqui Eu falava Não porra Simone não Caralho Porque é ruim Mas pra aquela prova era Entendeu Mas não cabia a mim Falar aquilo Tipo era só uma competição Entendeu Mas você aparentemente Era muito competitivo Porque esse negócio da cozinha Não é sobre competição Eu não era competitivo Eu era medroso Eu tinha medo de fracassar É pra caralho Eu não tinha medo De não ganhar Eu tinha medo de fracassar Entendi É muito doido Depois a gente começa A entender essas paradas Mas no geral Foi a única coisa Que eu me desculpei Tanto pra ela Não fiz nada aberto Porque não cabia a ninguém Fazer aquele Ah eu me desculpe Eu acho que não é o objetivo Da coisa E é o que eu falei pra ela Também se você não quiser Me desculpar de boa O direito é seu Eu tô fazendo o que eu acho Que é certo pra mim Isso foi na época Ainda era moleque Não era tão Mais velho assim E aí a gente entende Pior Com você eu vou comunicar Eu não exponho a pessoa Eu não exponho a pessoa Se for alguma coisa assim Que é plausível Eu falo a pessoa Licença Tá tudo certo Se alguém chato Por exemplo Um bom exemplo de chato Um cara com grana pra caramba Que quer ficar O chefe é meu brother E fazer E porque de fato Pagar de eu sou Amigão do chefe Eu vou em todas as mesas Eu vou em todas as mesas Todas as noites Eu vou em todas as Se eu te chamo Não mas aí é uma praxe sua Eu digo a esses caras Que ficam lá na cozinha Fazendo o que ele tem que fazer E aí Ninguém viu Vamos fazer de conta Não eu falei Olha ali o olho Que tu vê Depende muito Eu acho que o chefe Tem que ter O chefe O dono do restaurante Tem que ter com ele Muito Deixa eu lavar minha mão Que virou meleca Ele tem que ter com ele Muito esse negócio Tipo Quem eu sou O que eu sei fazer E o que eu quero mostrar Para as pessoas Entendi Meu rolê da minha comida Eu penso muito hoje Numa comida Que seja comida Cara de comida E uma parte Que me leva A gostar muito De restaurante É a troca É conhecer pessoas É criar um ambiente O mais perfeito possível Então eu sou um chefe Que gosta de ir à mesa Se o chefe Não gosta de ir à mesa O que eu acho Que ele tem que fazer Ele tem que preparar Um métri Muito bem preparado Para o cara representar ele Um restaurante tem Ainda mais Quando a gente está falando De um certo nível Para cima Tem que ter um representante Tem que ter alguém Que vai poder falar Realmente com o cliente Entender o que o cliente quer Quais são os medos dele Falar Pô, mas você está comendo Sei lá Eu tenho um prato de avestruz aqui Que é avestruz cru E me falaram muito bem Sobre ele É bem bom É bem bom Vem comer um dia Você vai gostar Com certeza Três, seis Vou colocar mais um Vou ficar cremozinho Média três, tá? Três ovos por pessoa É mais do que o suficiente Ó Um detalhezinho legal pra caramba Deixa eu lavar minha mão de novo As pessoas acabam errando o bacon Em fritar demais o bacon Porque Você vê O fogo está apagado já Só que ainda tem calor Ainda tem óleo Voltando à lógica O calor residual do óleo Demora muito mais Porque tem metal Então chegou no ponto médio Desliga Deixa ele chegar sozinho Entendeu? Porque Ah, mas eu vou tirar ele da gordura Vai parar mais rápido? Vai Mas não vai parar de uma vez Entendeu? Mas você estava falando Você vai falar mais coisas aí? Ó Teu bacon está frito Eu estou realmente enchendo linguiça Porque a receita Podia estar pronta há 20 minutos Tá bom O bacon está fritinho O macarrão está aqui Ah, eu estou fervendo Top E não tem cebola Em momento nenhum? Não Põe uma foto da minha esposa Minha esposa deu a cebola É a parte mais triste De estar casada com ela Mas é por causa dela Que não tem cebola em nada? Não, não É porque Por causa dela Não tem cebola na minha vida Em casa Pessoal É muito triste Aí você abre um armário aqui Cai um tantão de cebola Não, aqui, cara Eu como farofa de cebola Tanto que eu gosto de cebola Eu como cebola crua De boa Entendi Você não come cebola? Eu como demais Põe isso aí como Aprovada Vamos pôr isso aí como peneira? Convidado que não come cebola Já Tadinha da Michele Deixa a Michele vir um dia, pô Mas ela já é casada comigo Ela já passou da fase De eu cozinhar pra ela por amor Agora é só por Obrigação Tá bom, eu vou fazer Mas é só pra você saber Que eu te amo, Amy Entendi Macarrão Melhor jeito de abrir Paco de macarrão Mas você vai quebrar? Não, eu não tenho Não, jamais Entendi Melhor jeito de abrir um pacote de macarrão Puxa assim, dos dois lados E aí rasga tudo E voa o macarrão É Segura O macarrão não quebra, tá? Daniel, dicas O macarrão não quebra Se você bater todos juntos Ele não quebra? Não, ele não quebra Tô chocada Mas qualquer vídeo Qualquer italiano ruim O cara vai fazer desse jeito Isso aqui é normal Nunca nem vi Achei que o italiano fazia A própria massa E blá 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 Nem tudo vai Aí vinha desenrolando Bom negócio Massa fresca não é pra tudo, tá? Carbonara Ah, sério? Sérioíssimo Carbonara fica horrível com massa fresca Gente, hoje eu tô aprendendo tanto Que eu não sei nem o que dizer Ó Água ferveu Sal Sal Tem gente que vai falar Ah, tem que ser salgado igual o mar Tem água pra caramba aqui, calma Não, eu tô achando incrível Tem que ter que pôr sal E o sal não é só pra temperar a massa Porque isso aqui vai temperar a massa Aham O sol O sol O sal ajuda Eu tô com a língua meio peso hoje Tô com o quê? A língua meio peso Ah, entendi O sal ajuda a não grudar a massa também Aquele negócio de pôr óleo, azeite, manteiga É tudo mito É papo, não é aquilo? É tudo mito Molhar com água fria Depois também papira Não, depois de cozinhar É Sim, aí eu te explico Eu nunca molho Não, não é que você precisa É que assim No caso um restaurante Eu cozinhei Eu tenho que cozinhar tudo antes O macarrão pra ficar pronto pro serviço Se eu tirar ele da cocção E deixar ele quieto Ele vai continuar esquentando igual o bacon Então você joga a água fria pra parar a cocção Torce E solta Aí ele vai pra tudo quanto é lado Bonito Aquele lá fugiu mesmo Ninguém viu, faz de conta Não, não tem problema não Esse negócio Você sabe que uma das coisas que mais me bloqueou pra gravar Quando eu era mais inseguro Era essa coisa de querer ter tudo perfeito Perfeito Não, não dá pra usar essa gravação Porque ó, parecia uma pontinha do macarrão Mas você teve essas? Tive Eu tenho um monte Eu falei pro pessoal Pro Paladino Pessoal do Punch Eu tenho um monte de programa gravado Que eu nunca lancei Porque nunca tava bom pra mim Porque às vezes eu tava com a língua peso Entendi Sabe o que eu acho? Gente que é perfeccionista Não faz quase nada na vida, né não? Exatamente Quem é desleixado que nem eu Vai fazendo as coisas tipo atropelado Uma atrás da outra Acaba fazendo uma parte de coisa meia boca Um pouco mais faz, né? Mas isso tem um Foi eu querendo me defender Tem um estudo que fala sobre isso Por que que um Um cara vive uma Uma pessoa, né? Um cara vive uma Uma vida mais segura No sentido Ah, o cara é um A pessoa Fala um cara assim A pessoa é um engenheiro É um cientista Ele faz tudo mais seguro Ele tem uma vida mais regrada Ele num bombona Ele não cria um canal de YouTube Que fica milionário de dia pra noite Por quê? Porque ele é feito Na lógica de tentativa e erro Então assim Ele faz todas as possibilidades Na cabeça dele Ele vê que a possibilidade De dar certo é pequena E ele não tenta É, faz sentido O engenheiro não faz Uma ponte mais louca do mundo Porque ela ficou linda Ele tem que saber Que ela vai dar certo Ou seja, ele errou mil vezes Antes de chegar naquela conta Que seja matematicamente E aí perde-se o fator da irresponsabilidade Que traz a riqueza Que traz a riqueza De tomar risco também, né? Viu? Nossa, o cara é muito cheio de referência Rapaz Assim, a cozinha E sabe a história Ele mandou não sei o que Grego Mas o que vocês perderam? Não, não Não, não Também Você vai ligar pra ele Aí eu vou dar o fator também O pessoal tranquila A galera tranquila E me fala uma coisa Falo Você dentro da cozinha Eu faço Mas é algo habitual? Você tem a semana Você cozinha? Seu marido cozinha? No dia de semana A gente não cozinha em casa Graças a Deus A gente tem ajuda A Tereza manda muito bem Infinitamente melhor que eu Mas final de semana A gente faz geralmente A gente faz janta Mas nossa janta É sempre uma crepioca Que bem em casa Eu chamo de panqueca Porque se falar crepioca Pra uma menina de 5 anos Ela não quer Você tem uma filha? Não tem que ser panqueca Tem Dá trabalho nenhum, né? Ah não Tá bem tranquilinho Isso aí Façam filhos Não dá trabalho nenhum Façam Façam se vocês tiverem avós Tios E muito dinheiro Pra comprar Ajuda alheia E brinquedos Ajuda alheia no caso É brinquedos Lembra da terapia Você precisa da terapia Porque agora você vai ser terapeuta E pela lei Pela parte psicológica O terapeuta tem que ter terapeuta Você sabe, né? Uma pessoa que atua Então o pai Ele é obrigado a ter terapia Em teoria sim A maioria não, né? Deveria Mas aí a gente Deveria Deveria Aí quando acontece alguma coisa O psicólogo fala assim Nossa, mas eu não sabia Que tava acontecendo isso com ele Não reparei É, não tava sabendo Ele não falou aqui Às vezes não fala também Mas ó Cozinha quase nada Mas você gosta de tentar? Nossa, lá em casa A churrasqueira sou eu Por exemplo Eu que faço churrasco É, eu gosto muito de fazer risoto Porque é simples Sim Você põe creme de leite no risoto? Eu usei algo que eu acho Que você vai me criticar bastante Ficar 100% putaço Eu tenho certeza Creme de leite Creme de leite Creme de leite Creme de leite Mas a gente tá falando Não, exatamente Mas tem a ver com isso ainda Você acredita em pós-vida? Ah, eu entendi que sim Entendi que não Você não faz pergunta difícil Pra você cancelar É um ser humano saudável Tá? Esse é um ser humano saudável Questionamento Cara, que resposta boa Tem dia que sim Tem dia que não Pô, até acontece Você acredita quando o milagre Se o avião estiver caindo Acredito sim Exatamente Quando a criança morre De um tumor Você não acredita Você fala Pô, é possível Não é possível Não tem sentido Mas é Foi tão boa tua resposta Que eu até perdi a fio da minha Mas é justamente por isso Porque se você colocasse Obrigada, queria que o Jus Tivesse falado as mesmas coisas pra mim Do nada Lembra sempre o seguinte Sempre você vai poder lembrar Que um cara deixou de ganhar o programa Porque falou que iria se aposentar Com 50 anos de idade Então sempre vai ter alguém Que se ferrou mais do que você É, alguém é bem mais Menos esperto que eu, na verdade Mas é porque, tipo assim Creme de leite no risoto De acordo com a bíblia italiana Vai ser julgado Gostei do jeito que você Bulou de um assunto pro outro Sem ter que explicar Mas é O problema do meu TTH É esse, entendeu Que ele vai lá e volta Ai, ai, muito bom Eu falo Não precisa de creme de leite Por quê? Mas não deveria colocar Porque talha Vamos falar do creme de leite talhar Porque talha Não é mesmo? Vai ser bom esse assunto Por que que ele talha? Porque ele é leite Mas qual Tiago, para a câmera Que leite Que creme de leite você usa? Mas chama creme de leite Então, mas como que ele vem? Como que ele, onde que ele vem? As vezes vem na latinha Ai, meu Deus Olha a minha mão Olha a minha mão aqui Você quer que eu faça um creme de leite? Não, mas tem creme de leite fresco Por isso que ele não talha Porque creme de leite Ah, não, Daniel Eu sou uma pessoa que vive dia a dia Você não me engano essa história Tudo bem, mas você compra em qualquer mercado Vamos lá Creme de leite de lata Qualquer mercado Você compra creme de leite fresco Qualquer mercado Chamanata Onde você está andando? Qualquer mercado Eu me mudei para cá e me virei Tem É no mundinho do Mielândia Tem naquele mercado lá Que vai fazer o Merchan agora Parece Tom Tom Tem naquele Tom E é isso aí Creme de leite Ah, eu não gosto de nata Lembra que eu te falei Que eu sou filho de queijeiro De padeira Essas coisas Ah, você está defendendo o seu Não, eu não estou defendendo não A galera até dá uns vacilos aí Grande de vez em quando Creme de leite de lata Pensa comigo Se o leite Tira a gordura dele É a nata Sim Que é o creme de leite São a mesma coisa Se ele ficar dentro de uma lata de metal O que ele precisa para estar lá dentro E não estragar durante tanto tempo Fora da geladeira É, conservantes É isso aí Então já não é legal, né Então já tira da vida Ah, vai falar que você só come coisa Que não é conservante Porra nenhuma Adoro cachorro quente Adoro Salsicha Mas você sabe escolher as suas batalhas Entendeu? Entendi Tem coisas que valem a pena Creme de leite de caixinha Até taplar aqui Isso Se você pegar um saquinho de leite Largar ele para fora da geladeira Quanto tempo ele dura? Três dias Se até virar coalhada mesmo O de caixinha fica nove meses na sua prateleira Ou seja Ele tem coisas ali Inclusive soda cáustica Que é normal na indústria Não joga teu leite fora Porque tem Porque tem lá Que o problema Entenda o que eu estou falando O problema não é a lata O problema é que o produto Para ele sobreviver ali Ele se alterou Então se você pega uma nata fresca Que é o creme de leite Como que é? É a nata fresca No mercado Que eu nunca nem vi Eu vou pegar ali Dei para te mostrar Depois É na parte de refrigeração? É onde fica a manteiga? É de laticínios Exatamente É os potinhos E quantos mil reais Ela custa mais? Dez reais e trezentos gramas O que você paga no de lata Dez reais e trezentos gramas Só que a diferença É que você tem ali Gordura e leite E aí você vai ter sabor Não vai talhar Acredita? Não tem o que você faça Que talha essa porra Mentira Estou te falando Ah é truco Só se você bater chantilly Até Ai deixei batendo Quinze minutos Virou manteiga É assim que faz manteiga É creme de leite batido Você já viu aquelas coisas antigas De madeira Que as mulheres ficavam assim? Sei Que é Põe a foto aí Pelo amor de Deus A quinta série dentro de mim Exatamente Vocês não estão entendendo Ó Duas vezes já Primeiro eu nem falei Não, não tem problema não Tô brincando Macarrão Tô falando aqui O macarrão chegou no ponto E eu não me atentei Não, não Não tem problema não Mas é Tá bom Eu vou tentar Tá bom? Eu te mando uma mensagem O dia que eu tentar O que que acontece? Fala eu achei aqui Foi dezoito reais Não é não Vou passar isso E me dar os outros oito Que você falou que era dez O dezoito reais é o líquido Que eu acho que eu não Eu não aconselho Mas putz O chantilly vai ficar Muito mais gostoso Sabe quando você vai comer o gosto? Chantilly eu compro aquele Que você aperta pronto já Tá difícil demais Fazer esse programa de hoje Assim Tá um nível surreal Mas assim É porque eu não convivia Com você antes Agora convivendo com você Eu vou virar essa pessoa Convivendo em sociedade mesmo Andando no meio de gente Já dá pra Não é um problema Mas aí que tá Eu acho que é esse Que é o grande ponto Você excluindo 98% Da população Entendeu? Exatamente É uma comida elitista Essas suas Aquelas que começam a andar Em outro assunto Não Mas nossa Tá comendo carbonara Nossa Apesar de Ingredientes muito simples Que é bacon e ovo Já parou pensar nisso? Já Demais Toda hora Pena que não fica tão perfeito Vai ficar Vai ficar Mas hoje é o dia Ó Eu só vou fazer menos aqui Pra você ter mais facilidade Tá Vou lavar minha mão Posso? Vem cá Já tá na hora? Já tá quase Eu tenho que parar Esse macarrão aqui Eu vou ter que pegar Um bolzinho Então ele vai ficar muito papo Ó É o que que lava o macarrão Tá? Pra ele parar de cozinhar Só isso Mas não tem uma história De que ele deixa de grudar? Não Ele vai grudar Mas o que deixa Passa um azeite Pra mim em arábico Com as garrafinhas Ó Tá vendo que ele já tá grudando? Porque o amido vai grudar Entendeu? Esse aqui Amido é perfeito Esse aí Não tô vendo nada grudando Vocês são muito exigentes Não é Mas não é agora Ele vai grudar daqui a um tempo Aí você vai pôr o azeite Pra ele não grudar Qualquer óleo Qualquer coisa Então a história do óleo Não tem que ser na panela Não é aqui Só pra eu poder guardar ele Com segurança Entendeu? No caso não é que eu vou guardar ele Eu só vou deixar ele aqui Pra gente fazer uma panelinha Depois eu faço o panelão Pra todo mundo comer É porque o pessoal Mas eu já tenho bem confrito Eu já tenho tudo pronto Entendeu? Galera tava meio assim Vai E eu? E eu? Vai ter pra mim? Peraí Tati Bonito, né? Restaurante Que tem os bols Certinhos Assim Vem em casa É tudo uma Bozilinha de plástico Ó Eu coloquei um pouco Da água da cocção Tá Eu vou baixar o fogo No mínimo Porque essa água Já está quente É porque você não Confia em mim Todo mundo entendeu Não, não é Não tem nada a ver Com você não Tô brincando Num bolzinho Cadê eu tinha Pego um bolzinho Você teve os momentos Nas suas gravações Você foi entendendo Tipo assim Ah, pare de me preocupar Com isso Tchau O barulho da moto Passa no fundo As maritacas aqui É impossível É o que? Maritaca Não chama maritaca? Porvinho? Porvinho? Porvinho pra mim É bombinha de tacar no chão Isso é track, pô Isso é track Biscoito ou é bolacha? Pra gente lá é bolacha Pra carbilota Aqui também Pra quem quer biscoito Só pro rio Então, mas só maritaca Você parou de se preocupar com Você parou de se preocupar com muita coisa Pelo jeito que era super perfeccionista Não, eu era chato só Isso que é o problema Isso que me irrita Eu não era perfeccionista É o que eu chamo pra gente Pra ser perfeccionista Também Olha o negroni fazendo efeito Nossa, ele foi só o... Pulei pro lado de cá De repente eu fiquei o que? Língua presa? Levantou Língua presa Língua minha presa Certo? Não tá mais fervendo E meu macarrão tá aqui Ah, você colocou ele aí Calma, dá pra fazer tudo aqui Eu tô tentando cercear os erros Tá A gente quer fazer do jeito que não erra mais Eu gosto muito de usar espátula assim, tá? De usar pinça Pinça, né? Mas pode usar o pegador O importante É você tentar pegar toda a massa, tá vendo? Pra ela não quebrar Porque assim você não quebra ela, tá vendo? Você tá só movimentando ela Bom, mas Antes de ficar bom ficou uma melequinha, né? Vamos ser sincero? Tá sério? Tem muita coisa na vida aqui Não, não, não Que vira uma bagunça Agora não era, tá? Mas viu? Mas é, você vê Mas também pode ser Aqui é assim A gente vai até A régua vai baixando junto com o convidado Desculpa ter nascido Não, que bom Fico feliz Que bom que você aceitou Vim Você falou Não, vou lá ver qual que é dessa daí O que que eu tô tentando? Eu tô tentando fazer aqui Eu tô tentando quebrar os grumos, tá vendo? Tô Eu tenho pouco calor Porque o que que faz o carbonara estragar? É cozinhar de menos Que a pessoa basicamente fazer isso daqui Que algumas carbonara as pessoas falam Ah, é só misturar com o ovo e o queijo Tem gente que pega e faz assim No fogo eu não acho que é necessário Porque aqui não tem onde segurar Agora que já tá mais Você vê que não tá mais uns grumos grandes Nosso perigo é o que? Tá vendo que o queijo tá assim? É o queijo É o queijo não derreter Por isso que o fogo tem que ser baixo O que faz queijo Ah, mas olha pra você ver Dentro da panela É porque aqui era mais claro Na panela não parece que tá tão Não Longe de chegar onde precisa Tá longe pra caramba Salma O que que você vai fazer aqui, ó O fogo tá baixinho Você vai ficar fazendo esse movimento Eu falo pros meus cozinheiros Isso aqui é uma volta Isso aqui é uma volta Isso aqui são duas voltas Voltas Você não precisa fazer isso Você pode fazer só com uma mão O importante é nunca deixar a comida parar aqui Tá Porque a gente não quer que o queijo funda Entendi Eu acho que tem um pouco demais Quer tentar fazer? Quero, claro Então vem Força, força, força Você tá vendo que o queijo vai começando a grudar, né? Eu não sei fazer com as duas mãos, não Falta a coordenação motora Mas por isso que eu deixei outra parte do queijo Nossa, mas você tá fazendo uma facilidade Não tá legal agora, não Tem que pegar Sujou tudo Vamos, tem que ir sacudir Porque se não o queijo, como ela tá vendo que o queijo tá grudando Deixa eu tentar Esse que é o segredo da carbonara É você soltar ela Pro queijo não grudar, entendeu? Tô com medo de espirrar em você, né? Vamos lá Não, faz mal não Não, você tem que pensar o seguinte Se o queijo tiver grudado em outro queijo, tá vendo? Ele começa a grudar Então você tem que soltar ele Se colocar o bacon agora, ele vai grudar Ele vai dar mais espaço pra grudar o queijo, entendeu? Ó, tem uns queijos que fundiram aqui, tá vendo? É isso, a velocidade de mexer a comida, entendeu? Se fogo é bom, ajuda Eu já sou acostumado a fazer no fogo mais alto, entendeu? Ok Não pode pôr queijo demais É detalhe, não é muito Mas não tem uma receita certa também, né? Tipo Porque vai variar Se você tem um queijo mais maturado, você vai usar menos Se tem um queijo menos maturado, entendeu? Se teu ovo é caipira, se teu ovo é normal Eu sempre falo assim É um punhadão de queijo por pessoa Três gemas Tá ótimo Entendi Aqui, ó O que a gente tá fazendo? Ele tá esquentando Pode não parecer Tá devagarzinho Eu só vou olhar se tem esses gruminhos Mas sabe uma fase que eu acho boa da cozinha? É quando você não... Você se sente seguro o suficiente Pra não ter que seguir uma receita Tipo assim Você falou Ah, um punhado de queijo e tudo mais Tem gente que não tem segurança Pra só pôr um punhado de queijo Tem gente que tem que ser as gramas Pesadas com a balança Não sei o que Quando você fala de confeitaria, sim Nunca vai deixar de ser assim Nunca Mas eu acho que tudo que vai... Que vocês consideram confeitaria, por exemplo, uma torta de frango? Não Não Então, mas aí eu acho que tem que seguir uma receita também, né? É muito difícil fazer um punhadão, né? Tudo no olho Aquelas com massa podre É, baba Baba Então é eu que não tenho experiência Mas aí é prática de você saber qual é a textura que tem que estar a massa Pra aquilo funcionar Entendeu? Igual a carbonara aqui Eu tô olhando pra ela Eu sei que ela tá líquida Eu não vou servir isso daqui, entendeu? Entendi Então é chegar na textura que vai funcionar aí, entendeu? Mas sobremesa igual mousse Você não precisa de mousse, tiramisu, pudim, essas coisas Você não precisa de... Pudim até um pouco Mas você não precisa de medida, medida Meio que você sabe quanto que é uma lata de um pra outro e acabou E o que que é tiramisu, hein? Tiramisu é uma sobremesa italiana É um creme de ovos, açúcar, leite Creme de leite, nata Que é aquele assunto Volta no horário do vídeo Talha? Que talha, não é mesmo? Que bom esse assunto Por que que é a Itália? É nata Nata, nata, não é de latinha E ele leva uma bolacha de champanhe regada no café e cacau É uma sobremesa que tem um milhão de histórias Tem história que nasceu num prostíbulo na Itália Tem história de que era de um bar que pertencia à máfia Que dá quase a mesma coisa Mas basicamente é uma sobremesa, tipo assim Pega as bolachas lá, vamos fazer um doce aí pra comer Um pavê italiano Ah, é porque o nome parece muito peixe, né? Não parece não? Tiramisu? Você nunca pensou que tiramisu era peixe? A minha vida inteira eu pensei que era peixe Não, não Tiramisu não é o nome de peixe, tipo tilápia Calma Tom Obrigada Vamos lá, de novo Mas eu queria dizer que não é bebida, eu sou assim Então me dá bebida É que eu só tô à vontade Você tá à vontade mesmo? Pra caralho Você se preocupa ainda quando você vai num programa? Putz, será que vai ser legal? Será que vai ser um rolê chato? Ah não, já passei dessa fase Você curte o que tá rolando ali, né? Eu curto o que tá rolando Mas assim, eu não sou convidada pra rolê chato, não Porque a galera sabe que eu não vou, né? Você nunca pegou um assim, um cara Mas eu já fui convidada pra podcast de Redpill, por exemplo Isso que eu te porra Tirou a palavra na minha boca Me conta isso aí Qual que foi? Convidaram, eu falei Aquele grande lá Esse mesmo Não sei Aí eu vou deixar esse processo pra sua conta Vocês não vão botar isso na gravação Para por um segundo Não, então eu não vou falar Põe um pico Não, é sério Não, é porque assim Nem todo c*** Mas sempre um c*** Já para pensar nisso? Nem todo, mas sempre O que eu tô falando com os teus caras, velho Que são inseguros pra caralho Que ninguém tá ligando Pô, aí exatamente Não tem porra nenhuma aí Você tá sofrendo E aí entra aquela paragem molecular Porque o teu sofrimento Atrai o atenção Cara, eu fui gordo Eu tive tetinha a minha vida inteira Você sabe o que é sofrimento Você não sabe o que é sofrimento Ah, vou falar sobre isso um pouco Sem problema nenhum Não, não sobre isso exatamente Não tem problema Eu tava assistindo um vídeo ontem seu Ó, como ficou cremoso Olha Pode falar Em que as pessoas estavam muito fissuradas na sua bunda O que é que acontece? Conheço o Daniel só de YouTube Acabei de falar um oi pra ele ali Tem uma questão aí relacionada à bunda dele Que eu tô querendo saber também A gente vai descobrir hoje Cara, foi o seguinte Hoje eu vim pra tocar o teu A gente tava fazendo Não, ela foi Não tem problema não Próxima vez a gente vai gravar Eu vou assistir tudo Vai, vai, vai Vai, vai Vai lá em casa também Vai lá em casa também Descontar depois Eu reparei que aquele teu vídeo de 2003 Tinha um pano de sujo de prato lá no fundo Que na guarda bunda foi o seguinte A gente tava fazendo uma prova Que pra mim não teve nada a ver com ser um chefe de cozinha Que era cozinhar no meio do mato Sem isqueiro, sem nada É, do frango É, e aí tinha essa porra desse frango O Rafael falou Você vai derrubar o frango O frango tava muito alto Não ia assar E ficou tanto na minha cabeça Buzinando na minha cabeça Nas minhas ideias Que na hora que eu fui pegar o frango Caiu o outro palito E caiu no chão E aí vieram Pô Aí o Rafael me deu um tapa na mão Que era meu amigo É meu amigo E eu falei Pô, irmão Tipo assim Mas não foi que eu me incomodei sexualmente com a pará Foi tipo assim Pô, irmão Você já sabe o que vai virar isso Porra Pô Virou, né Tamo aqui 4, 5 anos depois Falando de quê Exatamente Olha só Ficou lindo, hein Tem creme de leite aqui nessa porra Não, brincadeira Você viu que é o ovo, o queijo e paciência Aí aqui Sério mesmo, tá pronto, tá Eu preciso Nossa, tá muito bonito De pratos Pratos também Tem uns pratos novos Você chegou na época dos pratos novos Olha só Fiquei sabendo que vocês pediram esses pratos novos só porque eu vinha Foi, foi Porque quebraram quase todos os outros no meu restaurante também Tô brincando Tô brincando Mas é uns pratos bonitos pra caramba Você vai gostar Sério? Ó, colocamos o bacon Porque agora o bacon não vai mais grudar no queijo Nossa Nossa, tá bonito demais Muita pimenta do reino Porque tem que ter Faz parte Caraca Eu só vou colocar o sal agora um pouquinho Mas você tem que lembrar que o queijo tem sal O bacon tem sal A água tem sal Comida é isso É composê Então a gente tem que chegar no finalmente Pra saber o que aconteceu Nossa, tá muito bonito Daniel do céu Você viu que não é um bicho de sete cabeças? Nunca mais creme do leite Fica uma dica aí pra todo mundo Você for no restaurante O cara fala Ah, mas não tem como fazer sem Você vai pegar esse vídeo Você vai jogar na cara dele E falar Você tá mentindo É, porque eu já ouvi isso do cozinheiro O cara fala Ah, mas não tem como fazer Eu falei Irmão, vai mentir pra mentiroso Mas não tem como fazer o que? Fazer da cremosidade sem creme de leite Ah, sério? Falei Pô, você quer mentir pra mentiroso Mas tá bom Tá bonito, hein, gente? Cheirou Olha que gracinha Chegou um monte de prato novo, cara Nossa, que lindo Deixa eu falar Quando eu paguei nesse prato Lindíssimo Passa pra mim as dicas Que lá em casa Nós estamos precisando de um Ó Dica boa Que importante Os pombas estão brigando Você viu que o nosso macarrão Ficamos aqui conversando Ele endureceu mais do que tava, né? Eu já acho que ele tá duro demais Pra ser servido E as pessoas esquecem Dos detalhes da vida Põe um pingalinho Só um Ah, mas o macarrão mesmo Ou o molho? O molho, o molho Põe um sustinho de água Volta a textura certa Restaurante não tem a ver Com comida ser outro mundo Tem a ver com ajuste Entendi Tá vendo? É ajustar a viscosidade Ajustar o sal Concorda que o macarrão é o mesmo O bacon é o mesmo Tudo é igual O que a pessoa tem em casa É só o jeito de fazer Tá? Excelente Agora a gente vai pra um outro caminho Seguinte Mas eu ainda não superei Aquele negócio que você fez Pra tirar a pele do bacon Tô vendo ele sem pele ali Tem um amigo Cara, isso aí é pra vida agora Tem um amigo que é médico O cara, pô Já tava no final da faculdade Já era um cara que, pô Já abriu muito corpo E ele me ligou uma vez Ô Dani, qual que é o lado da pele do bacon? Falei, irmão Você não tem direito de encostar a mão em mim Se eu tiver Eu juro? Não, tipo assim Qual é o lado da pele? Que isso? Falei, irmão Você opera a gente, mano Que isso? Não faz assim não, moço Ó Deixa a gente triste Aquela concha que você usou pra pegar água Você vem com... Eu não vou usar isso daqui Porque ninguém tem... É muito raro alguém ter um pinção desse em casa Você é enfermeira? Pega um dia lá do hospital Não lembro Ninguém vai dar falta Ai, credo Ó Pega com a espátula assim Com o pegador Coloca na concha E fica girando Fica girando Até se ela não vê mais fiozinho Gente, você vai fazer um prato bonito ainda Senão eu tô desempregado, né? Lembra? Já não basta fazer uma comida linda dessa Mas eu gostei que você pediu a carbonara Eu achei bem divertido Qual o motivo? Porque eu não sei fazer Achei do caramba Porque as pessoas ficam tentando achar Sempre alguma coisa mística Não, mano Eu não sei fazer Eu quero aprender Não, e você sabe que eu provei carbonara Eu tinha 20 anos Eu era faxineira no Canadá E foi tipo restaurante chique Que eu pude ir Você foi igual a Luísa pro Canadá? É, só que eu fui faxinar A Luísa era herdeira, né? Eu também fui limpar Você foi? Fui Eu morei na Nova Zelândia, né? Ai, da hora demais também Da hora Quase que eu fui pro Canadá Da hora Então, aí eu provei lá E falei Que que é isso? Que que será que é isso? E só depois de muito tempo Fui descobrir que É mais comum do que é parecido É, bem mais comum Só um pouquinho assim Vou servir um pouquinho pra mim também Porque o cabaná é de ferro, né? Claro, pô E aí? Pior que carbonara é um dos poucos pratos Que eu faço Que eu consigo assim Falar Nossa, eu tenho prazer de fazer e comer Sério? Mas é raro ter esse prazer assim Querer fazer É porque vira seu trabalho, né? Chato É, tem explicação química também O cheiro da comida é sabor Dispersado no ar Então o cérebro enjoa da comida É, eu não provo os meus pratos Antes de sentar na mesa, por exemplo Não? Não Então vamos lá comer? Não problema, vamos embora Bom, tá aqui a carbonara Por favor, antes que ela fique muito dura Pra você falar que tá ruim Que perigo, né? Como se houvesse chance De eu falar que tá ruim Lógico que tem chance Que isso Já passou por essa situação De alguém comer e falar que tá ruim? Não Eu já vi gente reclamar pra não pagar Isso eu já vi Muito bom Bom? Hum Fica cremoso Não fica salgado Fica no ponto Nossa, é mesmo Eu acho que todas as receitas de alta gastronomia Quando eu digo alta eu digo de restaurante Essa é a mais fácil de replicar em casa Que tem o custo mais baixo Pra dois não dar trabalho nenhum E você consegue se divertir, beber, conversar Enquanto tá fazendo É, e é super rápida também, né? É, não vai me inventar da primeira vez Fazer pra 20 pessoas Que vai te frustrar Porque dá muito, imagina? É aquele movimento Você tem que misturar Vai ter que tomar um remédio Pra tensão muscular no dia Nem aqui a gente faz O máximo que eu aceito Numa mesma panela São três Porque dá mais trabalho É mais difícil de você controlar Tudo que tá acontecendo Mas é gostosinho, não é não? Nossa, e a pimenta do reino Perfeita Não é muito bom Esse é o selo Eu não vou ficar desempregado tão cedo Que perigo Como se houvesse chance Delicioso Assim que você terminar de comer A gente vai provar aquele bolo de coco que você pediu O bolo, eu escolhi um bolo gelado Que a minha mãe sempre fazia pra gente Quando a gente fazia aniversário na infância Era o nosso bolo de aniversário Um bolo gelado Numa forma bastante usada Daquelas que fica meio preta, sabe? Então, aquele Saudades infância Vai ter uma surpresinha aqui Na tua infância o bolo de coco Bolo gelado, ele era no alumínio, não era? Coberto com alumínio Eu creio Na minha também Eu creio na vida de todo mundo E eu acho que eu sempre Assim que me falaram que você queria comer o bolo Eu fiquei me perguntando Até que ponto que o alumínio é necessário nessa história? Será que ele que dava o gostinho de infância Ou se a infância que dava o gostinho no alumínio? É Mas eu aprendi no Facebook que precisa Vamos descobrir Pra ele ficar gelado E tem que ser de um lado certo Você precisa da geladeira Mas tiver no plástico filme Será que vai fazer diferença? Eu vou trazer os dois sem nada Assim que você terminar teu jantar E a gente vai descobrir Se faz diferença ou não Porque eu vou saber qual é qual Ah, você vai fazer um teste cego, então Exatamente Gente do céu Ousado, ousado Vamos ver Mas você não vai saber Não é sacanagem Vocês não chegaram nem na camada De saber do alumínio Você sabe se o bolo tá bom Eu sou um péssimo confeiteiro, tá? Sem remorso nenhum É muito passoso É mesmo? Uhum Errei Errei Tá molhadinho? Acho que eu tô certa Tá muito Tá vendo, Pachão? Você falou que tava seco Do bolo Eu falei que tava molhado Molhadinho Com bastante cor Delícia Eu acho que eu tô correta, hein? Ih 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 Sua avó tava mentindo Não sei Não dá pra saber, mano Não dá Ou você tem o paladar de um cachorro Que consegue sentir molécula Micro molécula de ferro Mas não dá O que você sabe O que você sente É porque aquele dia que a vovó embrulhou errado Ficou um pedacinho de alumínio Prendendo a tua obturação Até hoje É por isso que você sabe que é diferente Aí você morre Dói o cérebro É, você fala assim Nossa, velho Mas eu ainda acho que esse é o de plástico, não é? É, tá errado Esse é o do alumínio E esse daqui não foi embalado em nada Eu só coloquei ele numa caixa Dentro da geladeira fechada Ah, então é isso Eu achei que o plástico pudesse dar uma Falei que a estética No negócio Meu plano era trazer dois bolos de bolos Mas eu achei isso mais gostoso Não sei o que dizer pra você O alumínio estraga o bolo da sua avó Manchete Mas é o mesmo bolo Literalmente Só foi embulado A mesma receita Você não fez nem duas receitas diferentes Não, não Mesmo bolo Eu cortei o mesmo bolo Eu só embrulhei Diferente Esse é mais gostoso Sabe por quê? O coco fica mais crocante Acho que aqui ele umedece, né? É Muito bom Mas eu gosto mais assim Com alumínio? Mas você sente? Não o alumínio Só pra você entender Pra mim se eu tivesse embrulhado ele no plástico filme Ele estaria igualzinho a esse Porque ia segurar a umidade Esse daqui não Eu coloquei numa caixinha E tampei a caixinha Então ele tinha aberto Ele tava aberto Tinha ar circulando A diferença principal é exatamente essa Entre estar preso num ambiente Sem poder vazar líquido E um ambiente que poderia escorrer líquido Mas como que você é com textura? Porque esse aqui tem mais textura Esse aqui é mais úmido Mas é que nessa realidade Tá legal pra mim a textura do coco Entendeu? Eu não tô tanto do Ah, o coco tem que tá sequinho Vou ter que provar de novo Sabe como é que é, né? Ossos do ofício Mas tá gostoso Não tá muito doce Muito bom, meu Eu não gosto de doce 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 Eu também não gosto Vamos acabar Porque tem que terminar uma hora Uma hora tem que acabar Obrigado Poxa Extremamente prazeroso ter você aqui Eu adorei também Obrigado por me receber Desculpa falar muita bobagem Tranquilo, validou as minhas Desculpa, pessoal Mas é isso As pessoas deixam a gente à vontade É isso que acontece Posso fazer nada Comida boa Papo bom A gente desenrola Obrigado mais uma vez Foi um imenso prazer Eu que te agradeço Esse aqui é mais um pode servir Tá curioso pra saber a receita do bolo Fala nos comentários Me convença Me convença a fazer ela Obrigadão, pessoal Até o próximo Tchau